A Câmara de Franca recebeu hoje a jornada do combate ao abuso sexual infanto-juvenil. Vereadores, prefeitos, membros do Ministério Público, conselheiros tutelares, juízes e populares debateram a importância das denúncias para inibir novos crimes. Além disso, avaliaram os avanços dos últimos anos na legislação que protege as vítimas. Isso é um problema que acontece em todas as classes, não é? E que ninguém está em nome, porque é preciso prestar muita atenção, ver o comportamento da criança, ver o que está, o que que, ah, tamanhoso, não é assim, não é, precisa ver. Fazer com que as informações percorram, não só as escolas, como todo o setor público e por que não dizer privado também, no sentido de orientar as pessoas, principalmente as famílias em relação aos seus filhos, crianças e adolescentes, em relação a essa questão do abuso e da exploração sexual de criança e adolescente. O que diz respeito à legislação, houve avanço, as discussões também avançaram, o que necessita é o avanço prático, é transformar o discurso em ato. E isso ainda está demorando um pouco, mas esse evento já demonstra que isso pode ser feito. Em Sertãozinho, alunos da Escola Professor Elvira Arruda de Souza realizaram diversas apresentações artísticas para estudantes, autoridades e entidades.